Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Indústria de AZ. Para quem está assistindo a gente no YouTube, repara que a gente está num ambiente diferente do habitual, mas para quem está só ouvindo a gente pelo podcast, eu explico. A gente está hoje no SESI Lab, Museu Interativo de Arte, Ciência e Inovação, que fica aqui no centro de Brasília. E o que a gente está fazendo aqui? A gente veio falar sobre bioeconomia, mas o que o museu tem a ver com bioeconomia? É que agora em junho estreia aqui no SESI Lab mais uma exposição com o tema, dessa vez, bioeconomia. É a bioeconomia amazônica. Então, para quem não está vendo a gente, nós estamos sentados aqui na frente da exposição, tem um painel de madeira com algumas peças ainda que vão ser colocadas no lugar, a exposição ainda está com forro no chão, porque está sendo tudo montado, preparado para essa exposição que inaugura agora em junho. Mas eu não vou dar mais spoiler não, vamos conversar logo o nosso bate-papo. Eu estou aqui com nossos convidados, a coordenadora de exposições do SESI Lab, de exposições e ações culturais do SESI Lab, Carolina Vilas Boas. Bom dia, Carol, tudo bom? Bom dia, Natália, tudo bom? E estou também com o coordenador curatorial da Mostra, o Eduardo Carvalho. Oi, Eduardo. Tudo bom? Como é que você está? Tudo jóia. Gente, obrigada pela presença de vocês. Queria começar conceituando para os nossos ouvintes o que é bioeconomia. Esta é a grande pergunta que todo mundo tenta responder e, na verdade, até a hora que a gente estava conversando um pouquinho antes, é uma disputa que existe. É uma disputa boa, vamos dizer assim, porque está todo mundo tentando entender o que é a bioeconomia. Em termos muito simples, é a economia da vida. É aquela economia que a gente se inspira na vida. A economia do cuidado, a economia que a gente bebe da água do rio, entende o que está acontecendo e vai criar produtos que vão ser utilizados em diversos setores. No Brasil, hoje, fala-se muito da bioeconomia que pode inspirar a Amazônia, que é o que norteia a nossa exposição, mas é claro que a gente não pode esquecer também dos demais biomas. Em termos práticos, a gente se inspira na bioeconomia para criar produtos que são focados nas áreas da medicina, nas áreas da alimentação, nas áreas de transporte, nas áreas têxteis, entre outros assuntos. A gente se inspira na natureza, se inspira em conhecimentos tradicionais de povos indígenas, quilombolas e demais populações que vivem em áreas de floresta para criar ações, produtos que possam reduzir os impactos ambientais que a gente já sabe que existe hoje e que é bastante prejudicial ao nosso planeta e às nossas vidas, em termos muito práticos. E por que é tão importante falar sobre bioeconomia? Por que é importante popularizar esse tema? Acho que a gente vem enfrentando os efeitos das mudanças climáticas. Acho que hoje o termo emergência climática está mais popular do que nunca depois das enchentes no Rio Grande do Sul, mas não só por isso, há muito tempo vem sendo discutido essa questão de como a mudança climática vai afetar as nossas vidas e não só as populações que estão em áreas tidas como mais vulneráveis, como isso realmente hoje coloca a todos nós, seres humanos que vivem no planeta Terra em risco. Então a ideia da bioeconomia é que esses recursos naturais, se bem aproveitados, possam continuar movimentando a economia de uma maneira mais sustentável e menos agressiva para o meio ambiente e que isso preserve não apenas o meio ambiente, mas a todos nós, principalmente a nossa espécie, porque o planeta tem uma capacidade de regeneração muito maior do que a espécie humana. Gente, e como é que a gente consegue participar desse ecossistema da bioeconomia, tanto sendo uma empresa, uma loja, uma indústria, quanto sendo um consumidor? Como consumir produtos da bioeconomia? A gente, até para chegar no consumidor, a gente precisa dar um passo atrás e entender um pouquinho todo o arcabouço que está relacionado à bioeconomia. Desde 2003 existe no Brasil a lei da biodiversidade que fomenta as indústrias brasileiras e, claro, setores interessados em utilizar extratos naturais ou plantas ou conhecimentos tradicionais para criar produtos. Então, você tem desde o início da concepção desse produto, que é a ideia, a pesquisa, aí você tem, claro, os produtos que são desenvolvidos na própria região de floresta pelas populações e tem os produtos que você encontra nas cidades. Como eu, Eduardo Carvalho, ou Carol, ou Natália, pode comprar? Você tem que, claro, entender o que você está comprando, de onde vem, quem fez aquele produto, se tem conhecimento tradicional, se houve de fato uma repartição justa. No caso da indústria, ela precisa ter uma conversa maior com setores ambientais, com setores indigenistas, extrativistas, para que ocorra de fato um entendimento e um consentimento de como aquela essência, aquele extrato pode ser aplicado para criar tal produto. Acho que conhecimento é a chave de tudo nesse momento. A gente precisa entender de onde vem, quem produz, se existe de fato uma repartição justa e acho que a maior questão possível é se de fato esse produto reduz o impacto, meu impacto no mundo, o impacto ambiental no seu uso. É muito complicado. Por isso que existe, por isso que a gente desenvolveu essa exposição. Perfeito. E aí, queria já, inclusive, aproveitar e entrar no tema, né? O que que o SESILAB tem a ver com isso? Por que que tem uma exposição que vai ser inaugurada agora, em junho? Por que que vocês vão abordar esse tema? Bom, desde a implantação do SESILAB, a gente decidiu trabalhar sempre com temas anuais. Aí, para 24, 25, a gente elegeu como tema a biodiversidade e a bioeconomia. Quando a gente elege um tema, aí isso vai impactar tanto na nossa programação, como no desenvolvimento de exposições, os cursos para professores, então isso vai abraçar toda a nossa programação. Para a exposição especificamente, quando a gente decidiu o tema, a gente foi em busca de profissionais que pudessem nos apoiar no desenvolvimento desse conteúdo. Aí, a gente localizou o Edu e um todo um time de curadores que passou a integrar essa equipe da exposição temporária. Então, o Edu é o coordenador curatorial, a gente tem um time de curadores que trabalhou com ele, um time de consultores científicos, a gente identificou parceiros estratégicos dentro e fora da CNI, então a gente trabalhou com o Instituto Amazônia Mais 21, com a gerência de sustentabilidade e meio ambiente da própria CNI, com o Senai mobilizando o conhecimento dos institutos de inovação, do Instituto de Biotecnologia aqui do DF. Então, a gente buscou esse time interno também para nos subsidiar com os conteúdos e, a partir desse grande caldo, a gente desenvolveu a exposição temporária. Tanto a biodiversidade brasileira é como essa ideia de bioeconomia, elas estão na ponta hoje das discussões sobre preservação ambiental, sobre essa chave que a gente tem para mudar esse ponto de não retorno que o mundo e o planeta se aproxima. Então, como uma medida de diminuição das mudanças climáticas, uma forma de enfrentamento a essa emergência climática que o mundo enfrenta. Então, acho que valorizar a biodiversidade, entender como essa preservação pode estar integrada ao desenvolvimento econômico sustentável, incluindo as comunidades tradicionais, povoou um pouco essa discussão que a gente vai enfrentar aí ao longo desse próximo ano com esses dois temas. E a biodiversidade vai para além do próprio bioma amazônico que foi eleito para a exposição temporária, né? Acho que a Amazônia hoje, hoje não, né? Há muito tempo, há mais de quatro décadas, é entendida como uma emergência nacional e tem os olhos do mundo inteiro voltados para ela, mas não é a única, né? A gente está dentro do bioma cerrado, que também é um bioma muito ameaçado e que a gente precisa olhar atentamente a isso para a conservação e muito rico e que tem impacto em todas as regiões do país. Então, acho que passou por aí essa discussão do nosso lugar, né? De museu de ciências, de como a gente pode mobilizar as escolas, como a gente pode mobilizar os alunos, os visitantes. Há um primeiro contato com esse tema, a gente não tem a ambição de também formar, né? Especialistas no tema, acho que esse não é o objetivo da exposição e da nossa programação, mas despertar a curiosidade, poder trazer essa discussão para mais perto. E eu queria cumprimentar a Carol, assim, talvez a gente não forme, mas a gente pode inspirar muita gente no futuro, né? Quem sabe essa criançada que vem visitar a entender um pouco mais sobre o que é a Amazônia. E a gente, como a Carol falou, cumprimentando a fala dela, é uma mensagem do cerrado para o resto do país, mas é uma conexão direta com a Amazônia porque aqui é o berço da Bacia Amazônica, um dos berços da Bacia Amazônica. E a exposição, a gente teve toda uma preocupação de trazer a visão do norte para cá, né? Não é uma visão do sudeste, do centro-oeste ou de outra região. É uma visão nossa com o pessoal que mora lá, com pesquisadores do Amazonas, do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, da Universidade Federal do Pará, Universidade Federal do Oeste do Pará, além de outros especialistas em bioeconomia. A curadoria, por exemplo, a gente tem o André Baniwa, que é o indígena Baniwa, tem a Juliana Simões, que é especialista em bioeconomia, e o Léo Menezes, que faz exposições pelo Brasil. Então, a gente tentou trazer diversos conhecimentos para criar esse projeto, que é a Bioeconomia Amazônica, que aborda diversos aspectos sobre a bioeconomia. Mas, se tiver que destacar um aspecto de toda a exposição, a gente pode passar por meio da exposição, né, daqui a pouco. A mensagem principal, ela vem de uma fala que teve em um dos nossos debates, e que a bioeconomia, no contexto das mudanças climáticas, é como se nós estivéssemos num barco, remando na direção contrária ao abismo. É muito parecido, é uma fala do André Baniwa, que é muito similar à fala do Ailton Krenak, que é como podemos adiar o fim do mundo, né? Contextos diferentes, indígenas de biomas diferentes, porém com a mesma missão. E essa mensagem eles querem trazer para a gente, para que a gente abrace essa causa, essa missão, a tempo de tentar mitigar a situação do ser humano hoje no Brasil e no mundo, né? Para que a gente reduza o nosso impacto e, consequentemente, diminua as consequências desse impacto. Então, a bioeconomia, já começa no nome essa brincadeira, ela é o conjunto de três palavras, né? Bio, de biodiversidade, a oca, que é a casa comum indígena, e o nomia, de economia. Se a gente fosse traduzir essa palavra que não existe, né? Gostamos muito de neologismos, é como se fosse a regra de uma biodiversidade comum, uma regra de vivência da biodiversidade para todos. E aí, a gente quer evidenciar, principalmente aqui nessa exposição, o saber tradicional como a chave da solução para várias questões que temos a ser respondidas. O conhecimento que é milenar, que tem sido guardado há pelo menos 12 mil anos na Amazônia, por meio de ensinamentos de como cultivar a mandioca, de como você cultiva a pimenta, de como você, por exemplo, usa diversas outras frutas ou extratos, etc., para produzir garrafadas, remédios, etc., a gente traz na exposição esse conhecimento que é transmitido pela oralidade de pessoas indígenas, de populações não indígenas, como os quilombolas, como as populações tradicionais. Então, você navega por esse rio, que você pode chamar de qualquer nome, né? Mas é um convite a navegar por essa narrativa para entender que manter as populações da Amazônia vivas, saudáveis e protegidas é importante porque eles são guardiões de conhecimento. Manter a floresta viva é extremamente importante para manter o ciclo climático do planeta equilibrado. Então, a exposição, ela traz esse conhecimento como chave e traz esses desdobramentos que nascem a partir da junção do conhecimento tradicional e inovações e tecnologia. Então, a gente apresenta uma série de produtos que surgem na própria Amazônia, que vivem esse contexto da economia antes mesmo desse conceito ser traduzido em lei ou em regra e traz, claro, evidencia o que a indústria está criando de novidade, que reduz impacto e que beneficia a humanidade, não só a determinado setor. E tudo isso reforçando que é importante a manutenção de direitos da floresta e dos povos da floresta para que todo esse percurso que a gente está apresentando para o público, que é entender o que é a floresta, a importância da floresta, entender o que são esses conhecimentos tradicionais, quem são os detentores desses conhecimentos tradicionais e o que a indústria cria a partir disso, tudo isso só vai acontecer se os direitos forem preservados, mantidos e bem estruturados. Para você que está ouvindo a gente aí, tem um barulho por trás também, porque hoje é um dia super ativo aqui no museu, tem crianças visitando escolas, fazendo visitações por aqui, então vamos abraçar tudo isso. Hoje é um dia bem típico e a gente está só participando, aproveitando para fazer esse episódio aqui com vocês. E eu queria ouvir um pouquinho também sobre bastidores, como foi construir essa exposição, o tipo de material que foi usado aqui, vocês também conseguiram usar o conceito da bioeconomia na produção, como que foi um pouco esse bastidor? Bom, acho que a exposição tem seis áreas temáticas e acho que a gente enfrentou desafios de várias ordens, porque é isso que o Edu falou, a gente priorizou essa participação local, então a gente não quis fazer uma exposição que não trouxesse para dentro da exposição mesmo, para dentro da mostra, esses produtos locais, esse conhecimento local, então desde a contratação de uma empresa de produção de audiovisual que fosse da região norte, que trabalhasse no Pará, então que todas essas filmagens também fossem feitas lá. Então a gente teve desafios desde a localização desses profissionais, da contratação e depois da compra dos produtos. A bioeconomia padece de uma informalidade do outro lado da cadeia, muitas vezes esses produtores que não têm CNPJ, não têm nota fiscal, então tem uma dificuldade aí nessa aquisição dos produtos e tem que haver uma compreensão mútua para que a gente possa de fato viabilizar que a exposição tratasse de verdade desses produtos, não dava para a gente comprar no mercado livre. Sim. Então a gente teve toda uma série de questões aí a serem enfrentadas para conseguir chegar nesses produtores. Quem visitar a exposição vai ver uma série de garrafinhas com os cheiros, as garrafadas, que são bem típicas lá do ver o peso. A gente quer espolha mesmo. É isso. Os chocolates da Amazônia, que acho que hoje todo mundo sabe dessa produção super irrelevante que tem, e fora os produtos mais conhecidos, né? A Natura, que há muitos anos atua na região, cremes, cosméticos de outras marcas, inclusive calçados, têxteis. Então acho que tem uma diversidade de grandes produtos que foi um desafio para a gente conseguir chegar nesses produtores locais. A gente buscou nos materiais da exposição também ter essa relação com a sustentabilidade, essa preocupação de trazer essa metalinguagem também para a expografia. A nossa expógrafa, a Renata, foi super preocupada com isso desde a concepção. A comunicação visual também desenvolveu grafismos e tudo bem integrado ao conceito da exposição, que foi feito pelo Fernando Herrara. Então acho que quem visitar a exposição vai ver ilustrações inéditas, grafismos inéditos que foram inspirados nesses conhecimentos que a gente mobilizou para o desenvolvimento da exposição e que foram concebidos especialmente para ela. Além de obras de arte e de artistas também indígenas. A gente tem obras do Denilson Baniwa, da Carmésia e uma instalação artística da Dayara Tucano, que encerra a nossa exposição no último módulo. Então também essa, como o SESLAB já trabalha sempre, dentro dessa conexão entre arte, ciência e tecnologia. Então isso está dentro da exposição também. E a gente tem um módulo inteiro dedicado à indústria, a como a inovação também precisa da conservação para existir. Que é nessa riqueza de informações que a floresta provém, que a indústria também se alimenta. Então, essa inovação também precisa desses bioativos que estão presentes na floresta. Então, esse módulo também é para o visitante entender as dores e as delícias dessa inovação da indústria também. Gente, então muito obrigada pelo bate-papo, acho que é isso. Carol, Carolina Vilas Boas, muito obrigada pelo seu tempo e pela paciência, viu? Obrigada a você. Acho que para a gente é um prazer participar do podcast e convidar todo mundo para vir aqui no SESLAB, não só para a exposição, mas para ficar atento à nossa programação. E também lembrando que dia 27 agora a gente tem um Night Lab, que também vai ser sobre futuro ancestral, que não é especificamente o tema da exposição, mas que vai tocar em várias questões e também vai trabalhar com biodiversidade. Muito legal. Eduardo, muito obrigada. Eduardo Carvalho, coordenador curatorial aqui da Mostra. Obrigada pelo seu tempo, viu? Pelo conhecimento aí compartilhado. Que isso. Obrigado a você pelo convite e chamar todas as pessoas de Brasília, de fora de Brasília, que venham de passagem, pelo menos aqui na capital, para vir conhecer o SESLAB e a bioeconomia amazônica. A gente preparou essa exposição com muito cuidado, muito carinho e que as pessoas saiam refletindo e pensando em como podem fazer parte dessa mudança que a gente precisa fazer hoje urgentemente. Com certeza. Uma grande inspiração. Gente, obrigada, viu? Bom, pessoal, então é isso. Sintam-se super convidados para conhecer a Bioca Economia Amazônica, nova exposição aqui do SESLAB, que vai ficar em cartaz até o dia 3 de novembro de 2024. Lembrando, até o dia 23 de junho a entrada é totalmente gratuita. Depois disso, os ingressos custam R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia. Obrigada pela sua companhia e a gente se vê no próximo episódio do Indústria de AZ. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.